Amigo, nós estamos aqui na banca de seu Manoel Veja aqui, olha Você velhinho, tá doendo das pernas Do joelho, tá aqui Canela de velho Chegou o remédio aqui Ele tá aqui na fila, olha Tem de tudo E ele é isso aqui, olha aí seu Manel Tá aqui seu Manel, olha Você procura aqui seu Manel Tá aqui, olha E aqui tem a canela de velho, olha Sobre aqui na banca de seu Manel Que tinha uma pessoa Que andava de moleta Conhece com o cheiro desse Da canela de velho aqui Ficou novo Vem aqui Fica no início da feira livre de quase novo Tá aqui, olha Você vem aqui e compra Na banca de seu Manel Tá bem pertinho Pra você ver a planta Canela de velho Esse aqui tá curando muita doença No dor do corpo, do povo Seu Manel tá aqui, olha Ele é aqui, você vem aqui e compra Obrigado meus amigos